Não aguento mais enganar, não aguento mais fugir, não aguento mais fingir que o nosso pai não aguento mais fingir pra Deus, Rubem é mesmo que Deus, Deus viu, viu o que a gente fez você imagina o que pode acontecer com a gente se a gente continuar sustentando essa maldade você tá exagerando, eu já decidi, Rubem cuidado o pai tá chamando